One Piece 963, a primeira formação dos piratas do Barba Branca é revelada e é muito interessante ver que antes da formação das divisões tínhamos tripulantes já conhecidos dentro do Mob Dick. A dúvida que surge é quem seria aí o primeiro imediato de Barba Branca nesta época. Você reconheceu todos os membros presentes nesta cena, aliás eu vou deixar uma teoria sobre o Marco aqui que vai bagunçar a sua mente muito legal. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro de Ronar aqui mais um vídeo pra vocês, com vocês. Então espero que todos estejam muito bem, One Piece 963, estamos chegando nos afins, Barba Branca desembarcando no país. Deu ano, Oden, tão insano quanto nunca, muita coisa legal para desvendar neste capítulo. Antes de eu continuar, é óbvio né, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Você que é inscrito no Mangalá, se quiser adiantar o like pra dar uma fortalecida, eu agradeço desde já. E vamos lá falar de One Piece 963. Esse capítulo abre mostrando a ligação do país de Wano e Zou centenas de anos atrás. A tribo Minky e o clã Kozuki fizeram, marcaram um compromisso. Se caso um deles passasse por quaisquer dificuldade, eles deveriam ajudar uns aos outros. Eles eram uma família. E Inuarashi e Nekumamushi, jovens, ao conhecerem esta história muito antiga, ficam interessados em saber mais deste país e desta família. Então eles vão para o mar e depois acabam ficando presos no país de Wano. O engraçado é o flashbacks deles devaneando como lugar, family friend. E quando voltam ao seu presente, estão gritando que o Wano é o pior lugar possível. E eles são tratados como monstros, junto com o jovem Kawamatsu. Acabam sendo marginalizados e intimidados por moradores que os encontraram. Porém, Oden sai da água após a sua pesca matinal de uma carpa gigante como se não fosse nada. E dá um jeito nos moradores, lhe dando uma bronca. Vale muito destaque aqui das palavras ditas por Oden. Ter medo de quem parece diferente apenas destaca a sua ignorância. Então ele não salva as crianças e vai embora. Ele odeia pessoas ignorantes, mas definitivamente não é um herói. Genial Oden. Bom, após isso os três jovens seguem Oden, onde eles oferecem comidas. E ficamos sabendo aí duas coisas muito importantes desse ponto. A primeira é que Oden já ouviu falar dos minks pelo seu pai, mas não parece ter qualquer familiaridade com eles. Talvez ainda não soubesse qual seria esta promessa feita séculos atrás. E a outra seria a origem de Kawamatsu, que é um tritão. Que ficou preso no país de Oden junto com sua mãe, porque o seu navio afundou. Então antes da morte de sua mãe, ela lhe disse para se auto chamar de capa. Porque se se denominasse tritão, ele seria discriminado. Essa mini história de fundo do Kawamatsu me deixa ainda mais triste. Sabendo que ele estava preso basicamente aí por 13 anos, esse tempo todo comendo peixes podres. Provavelmente ele está acostumado a comer sobras a vida toda. Esse preconceito contra os homens peixes é uma coisa muito interessante que o Oden inseriu na série The One Piece. Acho que semana que vem eu devo soltar o vídeo da história The Fisher Tiger. E você vai entender mais a fundo, de forma mais detalhada como isso funciona. Tem uma deixa aqui, uma piada meio de tom negro que aparece nessas páginas também. Que é quando o Neco não consegue comer a sua comida porque está muito quente e escuta do seu salvador. Oden não é Oden a menos que seja fervido e comido. É interessante. Bom, as três crianças acabam por inspirar o Oden também em conhecer o mundo. E ver mais do desconhecido que o aguardava nos mares. Ficamos sabendo que Oden emprestou muito dinheiro ao Roche. E eles mesmos acabaram ficando sem muitos recursos por conta disso. E é por isso que os seus agentes foram roubar The Azui. Porém, The Azui parecia ser grande coisa ao contrário do que os jovens bainhas imaginavam. E todos acabaram capturados por ele. Não vou mentir galera, estas páginas foram usadas de forma muito inteligente. Oda reutilizou os mesmos painéis do capítulo 943, mas modificou para ampliar para uma página inteira. A cena em grupo que vimos naquela época, no capítulo 943, mostrava Kawamatsu e Denjiro em forma de silhuetas. E aqui temos a cena inteira. É diferente. E alguns dizem que não há motivo para manter silhuetas como Denjiro e Kawamatsu. Manter eles escondidos por tanto tempo. Mas esses efeitos quase cinematográficos só são possíveis porque o Oda plantou uma semente de dúvida basicamente há 20 capítulos. Além disso, agora que o formato do rosto de Denjiro começou a mudar, eu sinto que as chances dele ser Koshiro diminuíram drasticamente caso alguém ainda acreditasse nesta teoria. E talvez as chances dele ser Koshiro aumentaram bastante com essa mudança na sua face. Bom, vamos lá. Vendo essa devoção que esses jovens pegaram por Odaim, eu acho que seria totalmente decepcionante se caso um deles for o traidor. Pensem só galera, se realmente houver um traidor nas banhinhas, esses vínculos amáveis entre os detentores com Odaim no passado acabaram sendo uma bagunça total no presente. A única maneira de aceitar que isso realmente exista, que o motivo da traição talvez seja para salvar seus companheiros de acabarem mortos em Onigashima devido a dificuldade óbvia de enfrentar todos os piratas das feras. Ainda mais com uma aliança de Big Mom recém formada. Minhas apostas seguem mais em Shinobu caso exista um traidor. Vocês sabem que eu sempre apostei nela e sempre bati nesta tecla, porque ela é a única que não é uma bainha original e ainda não vimos qualquer vínculo forte dela que a ligue a Odaim até este ponto da trama. Então se houver, vai ser bem menor do que qualquer um dos outros detentores de Odaim. Olhando estas páginas, aqui eu vejo todos esses samurais sendo do tipo que preferem morrer por Odaim do que trair o seu legado. Mas e vocês, o que acham? Deixem aqui nos comentários porque eu quero saber. Bom, Odaim soube que seu pai havia adoecido e foi visitá-lo. Detalhe para o porco que foi cortado ao meio, mas foi apenas costurado de volta. Eles remendaram o deus da montanha e domaram o seu bebê. Eu adoro o Dengar. É um pisse, não tem como. Se lembre que alguns capítulos atrás, o Luffy literalmente explodiu Babanuki e ele só colocou umas bandagens e estava tudo bem. Bom, o Sukiaki ficou surpreso ao ver seu filho e como ele havia crescido rapidamente. No entanto, esta foi a última conversa que eles tiveram. E aqui é quase certo que Orochi provavelmente é a razão pela qual o pai de Odaim está ficando doente. Ele não disse nada nesse capítulo inteiro e conseguiu ser tão desprezível quanto quando ele fala algo. Orochi vai disputar com Steli e Spandan o título de personagem mais desprezível no final da série. Eis então que temos os piratas do barba branquilhados em Oano. Muito interessante. Esse flashback aconteceu 30 anos atrás como indicado neste capítulo. Barba branca tinha 72 anos quando veio a morrer em Marineford. Isto dois anos atrás. O que significa que ele tinha 44 anos nesse flashback. E eu deixo para vocês decidirem e teorizarem como era a sua força atual. Só pela cabeleira já dá para ver que o bicho está no auge da brutalidade. Estas cenas são cheias de detalhes. Mas galera o Marco tem 45 anos. Então aqui ele tem cerca de 15 anos apenas. E ainda é um aprendiz muito empolgado. Vocês sabem que tem uma teoria que eu gostaria muito que fosse verdadeira. Vou deixar aqui para vocês. Acho que nunca quis antes que uma teoria fosse real. Imaginem o seguinte. No final do arco do ano, Marco morre na luta contra Kaido. E após a derrota da fera, em meio às chamas, alguém dos chapéus de palha escuta um choro vindo dos destroços da luta. E ao se aproximarem desse choro, encontram um bebê em prantos. Em sua cabeça, uma pequena penugem de cabelos que lembra muito um abacaxi. E ao tomarem a criança no colo, ela é apresentada pelo narrador da trama. Por mais de mil anos, este é o único usuário da Akuma no Mi da Fênix. Marco, o renascido das cinzas. Veja só galera, toda vez que Marco morre, ele renasce como uma criança sem memórias e vive sua vida novamente. Fala se não seria insana se esta teoria se concretizasse. Como eu disse, acho que é uma das poucas teorias que eu realmente queria que acontecesse. Seria muito legal se a fruta do Marco desse esse poder para ele. E reparando também nessa imagem com barba branca, temos Marco. Vista que eu só reconheci por conta das espadas na cintura, totalmente diferente aqui nesse ponto. Josu, Hakuyu. Hakuyu, para quem não lembra, é o comandante da sétima divisão. Josu foi o terceiro, vista o quinto e Marco o primeiro comandante. Mas como estas posições não parecem ser as mesmas desse passado no flashback, eu estou interessado em ver como vamos se sair com os novos tripulantes aí. Sabemos, pelo que a mulher diz na imagem, que o Marco ainda era um novato, um aprendiz. Então é interessante vê-lo como o mais confiável do Barba Branca nos tempos atuais. Eu acho que a maioria das pessoas também sempre assumiu que ele sempre foi o primeiro companheiro, o primeiro imediato do Barba Branca desde o início de sua carreira solo nos mares. Mas parece que não encontraria também o que muitos pensavam sobre o Barba Branca não ter uma mulher em sua tripulação. É muito interessante, galera. E aqui temos uma tomando a frente nas decisões e ela se parece muito com o Aitei Bey, que lutou com o Barba Branca lá na guerra de Marineford. Definitivamente não é Miss Bakkin. Se lembrem daquele capítulo onde temos a conversa de Marco e Neko Mamushi e Marco diz que não sabe quase nada sobre esta Miss Bakkin. Então ela esteve com o Barba Branca na época em que ele viajava com os Rocks. Temos também André e Epoida, além de Fossa e Kingdell. Ao mesmo tempo que eu achei muito legal de ver eles aqui, eu também achei um pouco estranho ver que esses capitães aliados de Barba Branca eram comandantes de divisão nesta época. Sempre me pareceu que os comandantes da divisão do Barba Branca seriam os que estiveram lá desde sempre e que as rotações eram meio que raras no navio de Barba Branca. A posição de segunda divisão, por exemplo, estava aberta há mais de 10 anos desde que o comandante anterior deixou esse lugar. Eu acho que é um pouco estranho o Oda colocá-los aqui nesse ponto dessa forma. Mas se eles apareceram há alguma importância óbvia enquanto há isso. Vou falar para vocês que o que mais me chamou atenção foi ver o Aitei Bey com o vovô navegando com ele. Porque em um SBS o Oda foi questionado por que não havia mulheres na tripulação dele e o Oda respondeu que ele era um velho antiquado. Mas aqui ele corrigiu tudo isso, é muito legal. Fica a dúvida se ela era aí a comandante da primeira divisão do Barba Branca e o Marco ocupou o seu lugar ou se ela era a comandante da segunda divisão e deixou esse posto mais perto dos dias atuais, posto esse que foi preenchido por Ace ou quem sabe ela mesmo seria a comandante da 16ª divisão e seu lugar foi preenchido por Oden e posteriormente por Izo quando ele saiu. Mas o que você acha? Qual a posição do Aitei Bey no navio do Barba Branca? Teorizem e deixem aqui nos comentários porque eu quero saber o que você pensa. O interessante também galera, Barba Branca não tem nenhuma de suas cicatrizes mais marcantes aqui o que implica que ele passou por anos intensos aí de brigas constantes com Shiki, Kaido, Big Mom, Roger e Garp sem sofrer ferimentos graves. Ele era o homem mais forte do mundo. Bom, continuando enquanto os piratas estão pensando no que fazer porque vai levar uma semana para arrumar o seu navio Barba Branca diz para eles se afastarem porque algo incrível estava chegando. Temos um Oden insano correndo para cima do homem mais forte do mundo como se não fosse nada. Bom, o Oden estava muito interessado nos piratas do Barba Branca e acabaram encalhando na praia de Kuri. O seu navio estava danificado, então levaria basicamente uma semana para eles arrumarem e conseguirem consertar para poderes arparem do lugar. Bom, o objetivo de Oden era embarcar no navio do Barba Branca. Não sei se você reparou, mas Barba Branca e Oden quando se colidiram estavam utilizando o Haki do Conquistador. Bom, para ser sincero, com o que vimos e o que foi dito sobre Oden até esse ponto eu não ficaria surpreso se eles mostrassem que Oden realmente derrotou Kaido quando lhe deu aquela cicatriz. Talvez seja uma das derrotas de Kaido. Mas eu começo a pensar que sim, uma das derrotas de Kaido veio pelas mãos do próprio Oden. O bicho é insano, é muito forte. Quero ver aí se vai ter mais desse embate de Barba Branca e de Oden. E no anime também acho que vai ser muito bom porque vão estender esta batalha. Essa aí é o que eu quero ver, três episódios de luta. Essa aí para atuar e pode expandir da forma que quiser. Bom, é isso galera. O que vocês acharam desse capítulo? Deixa aqui nos comentários quem você acha que é o primeiro imediato de Barba Branca neste ponto da trama. Poderia ser uma mulher? Seria muito interessante. E Oden, Oden é insano. E Marco? Poderia Marco concretizar esta teoria e ser o único usuário da Comanomida Fênix? Deixa aqui nos comentários. Galera, é isso. Se você curtiu, deixa um like, compartilha com seus amigos, chame aqui para o canal porque é de vocês, ajuda muito o meu trabalho. Se você quiser ajudar de outra forma, você pode se tornar membro do canal e ter benefícios exclusivos. Então é isso. Até os próximos vídeos. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Valeu. Fui. Fui.